E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui É... um vídeo polêmico, né? O último que saiu Eu não sei repercussão Porque não saiu ainda, mas vai sair Esse vídeo que eu tô gravando agora vai sair depois, né? Mas vamos lá É... gravar um vídeo sobre esse Dell É um Dell 15R Não sei, é um Volster, não sei qual que é, Inspiron Aliás, é um Inspiron, né? Acho que é um Inspiron 15R Enfim Essa placa aqui é do cliente, tá? Chegou pra gente, ele não Estarta, ele acende a luz Mas não estarta A Mariana tá trabalhando nele Nesse computador O que que tá acontecendo, tá? Quando estarta, a gente liga aqui A Mariana tirou a bobina De 3, 5V, tá? Aqui é a bobina de 5, aqui é a bobina de 3 Por quê? Porque quando estarta Ele chega, ele pisca O LED aqui, mas desarma E o PWM De 5 e 3V, que é esse aqui Se não me engano Esse pequenininho aqui Ele esquenta Tá? Mas a gente já trocou ele Não resolveu o problema Já medimos os Os mosfets, né? De alto e de baixo Tanto 3 e 5V E... Tá ok Como uma medida A gente isolou Os 3 e os 5, né? Os 3 e os 5 Pré-PWM Do lado de cá, né? Não tem curto, não tem nada E pós também Não tem curto, não tem nada Mas de toda forma A gente isolou Pra ver se alguma outra coisa Na parte secundária dela Seria uma parte Terciária dela Mas vou colocar Uma parte secundária dela Se tivesse algum curto E assim Desabilitando o PWM O cliente A gente tá mexendo nela O cliente ligou agora há pouco Faz uns 40 minutos Explicando a situação Que até então Não sabia o que aconteceu Mas eu vou explicar agora Pra vocês Essa placa aqui Esse notebook Ele é um professor O cliente E um aluno dele Trocou o HD dele Tá? Trocou o HD Funcionou Depois que trocou Mas depois de 2 dias Ele foi ligar a máquina E não funcionou Tava pitando 3 vezes Certo? Ela pitava 3 vezes Apito 3 vezes É relacionado Ao processador Ao processador Ao controlador Do processador É considerado É outra coisa Pode ser até BIOS Inclusive E é comum Esse modelo Ele ter feito de BIOS Tá? E ele tava 3 apitos Ele levou uma assistência Essa assistência Que eu não sei Qual é Disse que o problema Era no chip gráfico Tá? Falou que tava queimado A GPU Esse é o modelo Que tem a GPU aqui Diz que tava queimado A GPU Né? E que o valor Ficaria Sei lá Acho 400 reais Ou se quisesse A troca da placa mãe Ficaria 600 reais Eu tô colocando um valor Não sei exatamente Quanto é Mas eu tô chutando Um valor aí Primeiro O problema da placa Pelo menos dessa placa Aqui não tem nada a ver Com o GPU Tá? Não tem nada a ver E o Essa assistência Falou isso pro cliente E o cliente Desconfiou desse Desse orçamento Já que Ele não apresentou Nenhum sintoma De De artefato Ou instalar o drive de vídeo Parar E não é comum Isso aqui queimar Tá? É Ainda mais sem motivo algum Sem ter feito nada demais Apenas a troca do HD O cliente desconfiou Pegou de volta Quando ele pegou de volta Nessa assistência A máquina já estava Com esse sintomista Ele falando comigo Ao telefone Né? Você olha Quando eu peguei A máquina de volta Os três apitos Já não estavam Aparecendo mais Tá? Os três apitos Não apareciam E a máquina Fica desse jeito Quando ela Tenta startar Ela não vai Então assim A assistência Que fez Esse Que pegou Esse serviço aqui O próprio cliente Tá desconfiado Que ou ele Trocou a placa mãe Né? Ou É Assim Ele mexeu nela De alguma forma Então o que acontece Depois de saber Essa história A gente já começou A trabalhar com a hipótese Que Essa placa mãe Possa não ser A do cliente Ou Na pior das hipóteses Essa assistência O O que a gente Deduziu aqui Pode ter acontecido É que essa assistência Consertou a placa mãe Às vezes foi só a BIOS Trocou Regravou a BIOS Consertou ela O cliente não autorizou Depois que ele não autorizou Ele pode ter tirado uma peça Por sorte Eu tenho uma placa mãe igual É idêntica Tá? É idêntica a ela Tá? A GPU É a mesma coisa A minha tá bem detonada É uma placa que eu tenho Há muito tempo já Esse tipo de baixo aqui O PCH Tá até trincado lá Que eu já dei pancada nele Bati Tá faltando a BIOS Já tirei a BIOS também Cadê? Já tirei a BIOS Já tirei PWM Que usa bastante PWM de 5 e de 3 Também já foi Mas ainda assim A placa a gente serve Como referência Por isso que é importante Ter uma sucata E a partir do princípio Que o cliente pode ter A outra cena Pode ter tirado Peça A gente começou a analisar Eu olhei a placa toda Assim Por alto Não tinha encontrado nada Eu procuro Os principais Que causam A gente teve problema Os cristais Pelo que eu vi Estão todos aqui Que é extremamente importante Fazer ela startar A Mariana bateu o olho E viu a falta A minha placa Que tá faltando peça Tem o MOSFET aqui Esse MOSFET aqui É o MOSFET de Room Enable Do processador E aqui não tem E a placa é idêntica A placa é idêntica E todas as outras peças Batem Nós não olhamos tudo Mas sim A olho Que a gente olhou Que tem em uma Tem na outra E essa aqui Não tem esse componente A Mariana já ia tirar Do meu Da minha placa Pra colocar aqui Mas eu falei Deixa eu gravar um vídeo antes Pra mostrar Não tô afirmando isso Mas tem essa possibilidade Ter tirado um componente Pra A próxima pessoa Que fosse reparar Não conseguisse E voltasse pra assistência Infelizmente Uma má fé gigante Se isso For um fato Então a gente vai continuar Vai continuar o reparo Agora Que a Mariana viu Isso aqui A falta desse MOSFET E talvez Isso resolva Talvez não Mas aí vamos analisar Mais ainda a placa Pra ver se não tá faltando Nada na placa do cliente Certo? Então é extremamente importante Ter uma placa de referência Porque se não tivesse Acontece Não ter o componente Mas vamos fazer aqui E ver o que acontece Eu mostro depois Olha aí pessoal Que beleza Né? Problema da máquina Basicamente O componente Estava faltando Que a outra assistência Tirou Aqui a minha placa De novo Já tá sem o componente Já tá ligado aqui E foi só encaixar O componente Que a máquina Já ligou E ficou Estartado Ficou funcionando Aí ligamos O dissipador Ligou a tela E deu imagem Normal A tela tá com um pixel Queimado Um pixel gigante Queimado É uma coisa Que não tinha como A gente saber Lógico Que eu não tava nem ligando Né? Tô até mostrando isso aqui Porque às vezes Não tinha esse pixel Vai saber Né? Já que eu Não sei né? O cliente vai saber Afirmar Se era dele mesmo Ou não Porque Isso aqui Já deveria existir Tá? Se não Que foi trocado Mas enfim Problema né? É Só deu solução Essa placa Porque eu tinha Uma dessa aqui Viu? Porque se não Seria praticamente Impossível A gente detectar Que essa falta De componente Aqui Seria É Uma coisa retirada Uma coisa Uma coisa manjada Né? Não de fábrica Por que que eu digo? Porque é normal Na placa Estar faltando Vários componentes Tá? É Vem o pad Pra soldar Mas não tem componentes Acontece muito Certo? Então deixa eu ver Se tem um exemplo Aqui ó Um exemplo aqui Isso aqui eu sei Que não foi tirado Olha aqui São dois capacitores Né? E só tem um ali Ó Vai Ó Focou Aqui ó Aqui na serigrafia Da placa Olha aqui Tem C 1403 E C 1405 Se não me engano Né? Mas o C 1403 Não tem na placa Isso aqui é de fábrica Tá? Isso aqui é de fábrica Então por isso Que é importante Ter essa A placa Como referência Tá? Só conseguindo Isso aqui eu posso Afirmar Com toda Ô Robson Eu corri lá Isso aqui eu posso Afirmar Que só conseguimos Resolver Porque tinha uma placa Igual E por sorte Eu não tinha tirado Eu não tinha tirado O componente Dela Se tivesse sem componente Né? Esse MOSFET Aqui eu iria imaginar Também Que o problema Já vem sem o MOSFET Tá? Mas tá ok aqui Claro que vamos efetuar Vamos efetuar outros testes Né? Mas acredito que seria só isso Técnico agiu de má fé Porque o cliente não autorizou E retirou peça Beleza? Infelizmente tem gente Que tem essa índole Tá? Mas pelo menos O problema tá resolvido Beleza? Fala pessoal Concluindo o Dell Deixa eu mostrar ele aqui Eu falei até O modelo errado Achei que era o 15R Mais não Inspiron 14Z 5423 Deixa eu dar um zoom aqui Inspiron 14Z 5423 Tá? É o P35G Com Vídeo dedicado Deixa eu desvirar ele Pra poder Ligar Tem até o nome da assistência Aqui embaixo dele E Concluímos Depois que Colocamos a peça E ele ligou A BIOS dele Teve que ser Regravado Certo? Tivemos que regravar A BIOS dele Que também estava Apresentando problema Já ligou Lembrando A BIOS dele Estava mexida A BIOS dele Estava Tinha sido mexida Tinha sido ressoldada Eu até achei Quando eu analisei a placa Eu achei que a Mariana Que tinha feito Mas na realidade Não foi ela Foi Veio da assistência Dessa forma Tá? Já testamos Toda a máquina Já está pronta Para ser entregue Na realidade É Eu só estou Finalizando mesmo Que ela já está pronta Já estava até guardada Já esperando Que a gente for buscar Mas resolveu Resumo Sacanagem da assistência Que Para dificultar O conserto De outro técnico Foi lá e tirou O componente Beleza? Por sorte Por sorte Eu tinha a placa E a gente conseguiu Detectar E trocar E colocar Esse componente Estava faltando Aí depois Foi feita a regravação Da BIOS Que também estava Com problema Certo? Máquina pronta Para ser entregue Tchau